Cara, a comunidade do Playstation tem que admitir, os caras são persistentes, porque os caras querem igualar, mano, essa geração, essa geração do Playstation 5 é uma bosta, cara, é uma bosta, mano, não trouxe nada de inovador, não trouxe nenhum jogo novo, correto? E os que saíram, sinceridade, os que saíram, são completamente descartáveis, completamente descartáveis, os jogos que saíram na geração PS5, não estou falando dos jogos que saíram na geração PS4, beleza, geração PS4 foi maneiro, tá, mas a geração PS5, mano, os caras estão aclamando a chegada de um PS5 prova, você tem ideia? Aí eu pergunto, pra que é um videogame mais potente se o base, o videogame base não tem nada? Ah, beleza, vamos ver aqui o que os caras estão compartilhando lá nos grupos lá, isso aqui, ó, jogos exibidos no evento da Nintendo que poderão ser jogados no Playstation 5 e não no Xbox Porra, Nintendo Switch é um celular, cara, vamos ser sinceros, os jogos do Nintendo Switch, eles são jogos de celular, o Nintendo Switch, ele, cara, pra ter ideia, se você pegar um telefone mediano, consegue rodar Nintendo Switch, consegue emular o Nintendo Switch Nintendo Switch é um celular, praticamente, ele é um tablet, mano, você tá entendendo? É um tablet Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos aqui, ó, cara, olha isso aqui, mano, parece sacanagem, Marvel vs Capcom Fight Collection São jogos antigos, não é, não tem nenhum jogo novo ali, cara, ali é uma coletânea antiga Detalhe, todos os jogos, todos os jogos que você consegue jogar no Xbox, todos Ah, mas essa coleção em si não saiu, mas os jogos tem no Xbox, entendeu? Tem no Xbox, tem no Play 2, cara, essas coletâneas tem, tem em qualquer videogame, tem no Gamecube São jogos da Capcom Antigo, velho, não tem nada de inovador, a Capcom só tá lançando uma nova coleção, acabou, mas os jogos são coleção de jogos antigos Vamos ver aqui, olha isso aqui, ó Horizon Lego, mano, pelo amor, agora Lego ficou bom agora? Ninguém gostava de Lego, agora ficou bom? E detalhe, ainda tem um detalhe, qual o sentido da Nintendo? Qual o sentido da Sony lançar um jogo dela mesma ou na Nintendo? Já que a Nintendo botou pra ferrar com a Sony já o tempo todo A Sony sempre tentou alcançar nos portáteis, a Nintendo nunca conseguiu Lançou o PSP pra disputar com o DS, não conseguiu Lançou o PS Vita pra disputar com o 3DS, não conseguiu A Nintendo sempre botou na bunda da Sony o tempo todo Inclusive, atualmente a Nintendo é que vende mais console, né? Sabemos disso Qual o sentido de lançar o Horizon? Lego Mas tudo bem Os caras tão se gabando por isso Olha esse jogo aqui, mano Darketic Dugens Preciso falar alguma coisa? Outra aqui, ó Romance Romance em Saga Romance, cara, é Romance em Saga Que porra é essa? Você joga o que? Jogo que fica só aparecendo a cara dos personagens com os textos Mas tá bom Por nintendista, tá ok Mas o sonista Ai, pá Esse catálogo de jogo aqui Reloquite Island Adventure Ah, mano Não dá, velho Não dá, mano Reloquite Island Adventure Virou jogo pra se colocar em listinha? Porra, sonista Pelo amor de Deus, velho Vocês são patéticos A maioria de vocês são patéticos A maioria de vocês são os homens Dementes Mas Essa lista que vocês fizeram aqui, mano Vou falar pra vocês Fatal Fury, né? Acredito que seja Fatal Acho que é Fatal Fury isso aqui, ó Não sei Vai ser um jogo de luta Mas porra Que importa, mano? Que jogo é esse aqui? Farmagia? Que porra é essa, mano? Plantum O que é o nome aqui? Plantum Brave The Lust Não dá pra ver que tá tudo Chegando em 2025 Quer dizer Nem é pra agora, mano Cara, na moral Aí eles botam a fotinha Do Do cara da Sony rindo E botam a fotinha Do cara Do Xbox chorando Cara, vou dizer um negócio pra vocês, mano Vocês tinham que Pedir a Deus, mano A Sony lançar o Game A Microsoft lançar o Gamepad Dentro do Playstation Porque Claro que a Sony não vai Fazer essa situação, né? Ela daria um tiro no pé Mas Esquecendo que Beleza, são Oito jogos O que que é oito jogos Comparado, por exemplo Com o Gamepad Que são mais de 400 jogos Certo? É porque o videogame Que tá aqui na bancada Não é o Xbox Series Eu vou mostrar pra vocês Os jogos que tem lá Mas não dá pra comparar, velho Não dá Olha essa lista de jogos aí Cara, nem Nem no Switch Essa lista vale, mano Nem no Switch Eu já falei O Switch ali é um tablet, mano Não é um videogame potente O jogo Fica até estranho Os jogos do Switch Saindo no Playstation 5 Porque você vai botar Os jogos do Switch No Switch É até linha, ok Mas quando você estica ela Pra um videogame maior Um videogame mais potente Fica esquisito, mano Fica esquisito E hoje Mais uma vez O sonista Passando vergonha Na internet Achando que tá Ah, jogos não vão chegar No Xbox Cara Quem é que vai jogar Isso aqui? Ainda tem um detalhe Ainda tem um detalhe No Playstation Sempre é mais caro No Playstation Sempre tem que pagar Vamos colocar que cada jogo Desses aí Seja 300 reais 3 3, 6, 9 Porra 1.200 É, 1.200 2, 4 2,400 de jogo 2,400 de jogo Vocês não vão desembolsar 2,400 Cara Sem brincadeira Eu tô botando a 300 Só que os jogos do Playstation Já estão chegando a 400 reais Os jogos do Playstation Os caras estão falando, ah, mas o Call of Duty vai chegar no Playstation Sim, vai chegar, mas R$350,00, mano Pra trouxa é mais caro R$350,00 R$350,00 no Playstation E no Game Pass que tá na faixa Por exemplo, eu coloquei nove meses Game Pass, então Call of Duty se eu quiser jogar, eu nem sei se eu vou jogar Seriedade, mas Call of Duty vai aparecer no Game Pass Tá lá, se eu quiser jogar, vai estar Eu tô com nove meses de assinatura, antes eu tinha Dois anos seguidos, aí Acabou os dois anos, assinei mais nove meses Porque eu tô sem tempo Na verdade eu tô sem tempo, a galera viu Que eu tô fazendo até menos live, na verdade eu não tô nem fazendo Live por enquanto, tô trabalhando, né Tô fazendo outros trabalhos e eu tô Requerendo muito tempo meu E o sonista hoje na internet Faz o que? Passa vergonha Pô, mano, vocês poderiam fazer um Se esforçar um pouquinho, cara Fica na de vocês, tá ruim pro Pulsar, não adianta vocês ficarem forçando lista ruim, cara Qualquer pessoa sã da sua consciência vai ver Que essa lista aí não vale a pena ficar falando, mano Olha os jogos, porra, desde quando Hello Kitty Island Hello Kitty, mano Cadê os jogos top do Playstation? Lego? Joguinho de RPG Joguinho antigo A galera me reclama que eu gosto de jogo antigo Tipo jogo de luta, igual esse aqui Isso aqui é uma coletânea antiga Vocês poderiam fazer melhor, mano Vocês tão virando chacota Na internet, mano Tchau Tchau